Nem todo valente se chama besouro Nem todo valente se chama besouro Nem todo valente se chama besouro Nem tanto é tabaco e peleja no foro Nem todo amarelo é ouro Nem tudo que sobe e desce Nem todo valente se chama besouro Hoje é dia de festa, teve viciplosição, a roda é na praça da igreja, valentia hoje não, se chama bisouro. Nem todo valente se chama bisouro, nem todo valente se chama bisouro. E hoje vejo o cortejo, o canto vem no amor, quem quiser pagar a promessa, pague, tá nosso sim, se chama bisouro. Nem todo valente se chama bisouro, nem todo valente se chama bisouro. Ontem era, hoje não é, nem tudo que balança cai, me embolta o cortejo, nem mais de engaimolho, meu rapaz, se chama bisouro. Nem todo valente se chama bisouro, nem todo valente se chama bisouro. Tudo aqui no fungadiz, tudo tem hora e lugar, quem sabe na academia é melhor de vadia, se chama bisouro. Um todo valente se chama bisouro, nem todo valente se chama bisouro.